Eu me lembro, doutora Joana, é que ela inoculava praticamente na gente, literalmente inoculava aquele sentimento e aquele entusiasmo, grande entusiasmo que ela tinha pela pesquisa e pelo trabalho. Outra coisa que eu lembro muito é que doutora Joana adorava ideias, né? Ideias para ela era tudo. E todas as ideias que a gente levava até ela, ela transformava em boas ideias. Então, acho que é uma coisa muito importante. A ideia é que alimenta a pesquisa. Isso ela me passou de forma bastante clara. E também uma terceira coisa é que além de formar pesquisadores, doutora Joana sabia mostrar pra gente, muitos jovens, de que nós podíamos competir à altura com qualquer pessoa, com qualquer instituição, de qualquer lugar do mundo. Ou seja, ela nos fez cidadãos do mundo. Então, essa característica de nos equiparar com qualquer pesquisador de qualquer instituição do mundo é o que fez grande número de pesquisadores e de ex-estudantes daqui se destacarem nas diferentes áreas de atuação que hoje ocupam. Na pesquisa, no ensino e também na política. Na política educacional e da ciência e tecnologia.